Olha onde o carro foi parar Olha só Não fez a curva O que ele foi fazer ali? Posso saber? Ai meu Deus do céu Ai meu povo Olha eu aqui de novo Marinhelo da Estrada A novela da vida real É gente Vamos fazer um caminho alternativo Porque a BR-376 Está sem previsões De liberação Não tem previsão Pode demorar mais dois dias Três dias, um dia, sei lá Mas não tem liberação Tem gente comentando que é só dia 20 Eu não acredito nisso Mas pode ser Depois dessa tragédia enorme Eles não vão arriscar Colocar o couro deles na reta Então gente Nós estamos indo no sentido Nós estamos na BR-277 Sentido Paranaguá Que também estava interditada Até ontem Cinco horas da tarde Houve a liberação Da 277 Tem um trecho lá Que vai ser Em duas pistas Em Pista única Dois sentidos Sobe e desce Porque uma pista toda Está Está interditada Está interditada Mas olha gente Eu estou indo Mas que eu estou indo assim Meio Meio receoso Beleza gente Vamos ver o que vai dar É gente Olha aí Descendo a serra Já começando aqui Já vai começar o O congestionamento Não sei qual km que tem Se eu não me engano é 42 E aqui já começa a fila Que vai Depois migrar para uma pista só É vamos ver o que vai acontecer gente Mais para frente a gente mostra para vocês É gente Olha aí como é que é Os deslizamentos aí Também desceu um pouco de terra Mas Não o suficiente para Para impedir uma rodovia né Já estamos aí com Três Três quilômetros de engarrafamento Aproximadamente Faz tempo que nós estamos no engarrafamento Mais ou menos uns 40 minutos Quase uma hora Porque o trânsito assim Vai um pouco e para Vai um pouco e para E aqui já faz parte já da Da descida da serra De Guaratuba Não Guaratuba é lá na 376 Aqui é Guaratuba Aqui também é Guaratuba Aqui é a Corrida Acho que é a serra de Corrida Deve ser É Dá certo a serra Guaratuba é 376 Há umas arvorezinhas já deitaram para cá Isso é sinal que a terra cedeu Porque a terra saiu de baixo delas né E ainda tem E ainda tem chão Tem chão pra caramba Olha a quantidade de folha E a churrada E a churrada trouxe Aqui gente Chove Chove muito Tem chovido Diz que desde sábado Direto né Isso Desde sábado direto Aí quando foi segunda-feira à noite O solo encharcou demais E E cedeu né gente E eu acho que aqui cedeu justamente Num lugar que parece que eles estavam fazendo contenção Se eu não me engano E olha a quantidade de água que desce aí da serra Aí ó Das montanhas Ainda né A quantidade de água descendo aí ó Isso é tudo água que tá descendo do morro aí Que tá enchargado o morro Então elas Filtram pela terra E desce por aí ó E olha ainda tem previsão de chuva pra hoje Não sei se o tempo vai realmente mudar Porque agora tá Tá bom Aí gente Descendo a serra Olha lá O que passa o pessoal lá longe Passando lá Olha lá os cones Hã? Parece pelo menos que tem cone lá Tem cone lá Lá já tá filha indiana já ó Não tem mais filha dupla E aqui ó gente Aqui dá pra ver a Bahia de Guaratu De Morretes Se desce aqui dá pra ver a cidade de Morretes Lá embaixo É uma vista muito grande Quando tá bem claro Não tem nuvem nenhuma Não tem nuvem nenhuma A gente consegue ver até a Bahia de Guaraqueçaba Consegue ver o mar aqui Eu acho que agora Daqui a pouquinho vai virar a pista sim Mas é mais pra frente ali Que dá pra ver a Bahia de Guaraqueçaba Nós passamos agora O chamado viaduto dos padres Não O viaduto dos padres é mais na frente Ah mais na frente Esse aqui é o Caruru Esse é o Caruru E esse daí é muito montanhoso gente Olha aí ó Pra descer a água daí De cima desses moos aí Temos um litro Chove demais né Muita água que desce Olha a água descendo Das pedras aí gente Olha aí ó Olha como tá encharcado O solo ainda tá muito encharcado Aqui também ó Olha como tá caindo água Tudo aqui ó Também olha a enxurradinha Que faz aí Ainda que aqui tem pedras Que estão segurando Aí quando não tem pedra Claro que eu Que a terra desce né Olha a cascatinha aí Nossa é muita água Muita água Muita água que tem ainda Olha aí Vai tudo pra canalização Vai tudo pros rios Olha ali ó Olha ali Gostoso ouvir o barulhinho Da água caindo É Da água caindo é bem gostoso Mas do morro descendo Não Não deve ser nada agradável né Ver o barulho do morro descendo Mais 150 metros Daí vem o desvio à esquerda Lá tá já afunilando Um daqui e um de lá É não deu Três de lá e um daqui Agora vai um Do tamanho do três Eu ia dizer Agora vai um do tamanho do três Olha só a quantidade De água que tá descendo ali gente Olha só Olha a quantidade de água Que tá vindo da serra aí ó Veja bem É uma cachoeira Olha aí Normalmente a gente passa aqui gente Não tem nada aí ó Agora olha a quantidade de água Limpinha a água Limpinha Parece leite Ela faz tipo espuma assim Porque ela tá caindo Ela tá descendo degraus Quem vai deixar quem entrar Agora quando cai pista única assim gente Aí não fica mais aquele sobe Para Anda, para Anda, para Para a pista única Fluir melhor Só que todo mundo Vem devagar né É principalmente Como tá devagar Aí os caminhões pesados Vão andar mais devagar né Tem como soltar aqui Esse aqui é o viaduto espada Aqui que é o viaduto espada Aqui antigamente gente Tinha uma rua Que ia pra lá ó Hoje em dia ela é fechada ó Tá vendo Essa rua Ela ia lá pra frente Ela é fechada ali agora Mas ela seguia lá E dava a volta lá pra frente Que era a estrada velha E aqui era ponto de desova de corpo né O pessoal matava as pessoas lá em Curitiba Vinha aqui e jogava Entrava na rua lá Lá no canto que era escondido Jogava Então era muito corpos Que era jogado por aqui Desapareceu gente em Curitiba Podia vir aqui procurar No viaduto espada E tava jogado Beleza gente Então vamos ficando por aqui E no próximo vídeo Continua a nossa descida da serra Aqui de Descida da serra do mar Boa noite Tchau Tchau Tchau